Fiquei acompanhando ontem vocês, muito legal, na abertura que foi sensacional, foi um show desses para lembrar de abertura de Olimpíada, né? E isso que foi super legal na abertura de ontem. E por aqui, festa, viu? Eu ouvi muita, muita festa, parecia o Brasil jogando em alguns momentos, mas era só Cataria e Equador mesmo. E eu falei, gente, não tem Brasil ainda, calma, né? Mas olha, fogos, pelo menos onde eu moro, estava uma festa bem legal, viu? Gritaria, xingamento para o VAR. Isso. Caramba, o primeiro gol da Copa do Mundo foi do VAR, né? É. Que coisa. Por causa de uma canela. Eu, sinceramente, não sei o que pensar dessa nova tecnologia. O Fábio França já me explicou como funciona. Bom dia, Fábio. Fala, Megali. Bom dia para todo mundo. É uma tecnologia que garante praticamente 100% de acerto, né? Vou explicar rapidinho de novo. Todos os estádios têm ali 12 câmeras na parte superior. Essas 12 câmeras têm a capacidade de registrar 29 pontos diferentes no corpo de cada jogador. 53 vezes por segundo. E, paralelamente a isso, tem o sensor no centro da bola que mede, que detecta exatamente o momento do impacto do pé do jogador, da cabeça, enfim, daquele que passa a bola. Então, tudo isso cruzado, todos esses dados cruzados, o impacto do sensor, né? A medição do sensor, mais as 12 câmeras que captam 29 pontos diferentes no corpo de cada atleta, 53 vezes por segundo, isso dá o resultado do tal impedimento semiautomático, né? Como eles chamam. Você estava ontem no estádio, eu estava aqui com o Renato acompanhando o jogo. Na hora que ele anulou o gol... Eu não entendi. Ninguém entendeu. Não. Mas o que ele marcou ali? Será que ele marcou mão? Não, mão não teve. Falta no goleiro? Não, ninguém tocou no goleiro. Aliás, que goleiro está banado. Gente do céu. A gente vai falar disso já. Aí depois... Primeiro que demorou demais, hein? Demorou um pouco. Eu achei que isso fosse acontecer em frações de segundo. Também achei, né? Demorou três minutos. Também achei que demorou demais, até pela tecnologia utilizada, né? Aí veio aquela imagem lá que mostrava que o cara estava impedido por uma canela. Nenhuma câmera das que a gente usa na transmissão foi capaz de mostrar aquilo. É isso. E de fato acabou aquela tal da mesma linha no futebol, né? Bem na regra do futebol, mesma linha. Hoje não existe mais mesma linha, não sei que o jogador esteja no mesmo milímetro do defensivo. É um negócio absolutamente impossível de acontecer. É verdade. Bom, é impressionante, né? Como a seleção do Catar é fraca, tecnicamente. Não que as pessoas aqui tenham se importado, viu, Carla e Sheila? Ontem a gente percebeu que o torcedor catariano, ou catari, ou catari, até catarense é aceito, tá mais preocupado com o sucesso da festa, com impressionar o visitante, do que com a seleção em si. Acho que eles têm a noção de que o time deles é muito fraco, né? O Catar é o número 50 no atual ranking da FIFA, quer dizer, em condições normais não estaria entre os 32 classificados pra Copa do Mundo. É um esporte que tem pouquíssima tradição por aqui, então a gente não viu torcedores chateados, tristes. Se havia um jogo que o Catar poderia ter vencido ou empatado, era o de ontem. Bom, vai lá, tem Senegal ainda, né? Sem o Mané pode ser difícil, hein? É difícil. A Holanda tem a impressão que a chance é zero. Mas a gente não viu torcedores chateados. Catar, Equador, Senegal e Holanda. É isso, né? Isso. Aliás, daqui a pouquinho, às sete horas da noite, no nosso horário, uma da tarde, no horário brasileiro, tem Holanda e Senegal. Com brasileiro em campo, né? Wilton Pereira Sampaio apita esse jogo, auxiliado por Bruno Bosquilha e Bruno Pires. É verdade. Prio brasileiro. Porque os torcedores saíram do estádio ontem, Carla, fazendo carreata, buzinando. Eles passaram, duas horas depois do jogo, ali pelo apartamento em que a gente está hospedado. O Fábio não viu porque ele chegou muito tarde. Mas eles... uma fila de carros, assim, interminável. Pé, 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 pé. Os caras sentados em cima do capô, chacoalhando a bandeira do Catar. Aí passavam aqueles caras com aqueles carrões, sabe, que a gente nunca viu na vida? McLaren, no GP não sei das quantas. Aqueles carros que a gente não sabe nem a marca. E em vez de buzinar, eles aceleravam. Eles gostam disso, né? Até assusta. Caramba, uma coisa horrorosa. Quer dizer, bonita. Mas é horrorosa porque foi até uma da manhã, aquele troço. E eu estou no terceiro andar ali, bem de frente, de cara para o gol. Então eles estavam comemorando. Eles estavam contentes porque a abertura foi bonita e foi mesmo. Porque o time não foi goleado e porque deu tudo certo, né? Do ponto de vista deles, deu tudo certo. Do nosso, não foi um jogo legal para uma abertura de Copa, né? Não foi uma vitrine bacana. Foi um jogo fraquíssimo. Vamos falar a verdade? Agora que já começou mesmo, pode falar a verdade. O time do Catar não joga a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que não. A corneta, a corneta. É muito ruim. Olha, foi o time mais fraco que eu vi equatorianos enfrentando desde a final da Sul-Americana contra o São Paulo. Mas hoje sim. Não, peraí. Diga, Sheila. Não, daqui a pouquinho eu acho legal que a gente repasse quais são os jogos de hoje, dos próximos dias. Tem ouvinte perguntando e tal, mas eu não podia deixar passar essa informação. Como é que é o Fábio? O França chegou tarde ontem? Só para saber. Só para entender direitinho. Você falou de passagem. Até sai daquele estádio, que é o mais longe, né? É o mais longe do centro de Doha, né? Ele fica a 60 quilômetros de Doha. O França entrou no quarto. Sabe quando o cara entra carregando o sapato de meia na ponta dos pés para não acordar ninguém? O André Coutinho não acordou. Eu estou no mesmo apartamento de André Coutinho. Então, Alcor, que é a cidade em que fica o estádio Albeite, é o mais distante de todos os outros, né? Fica a cerca de 50, 60 quilômetros do centro de Doha. E para sair do estádio demorou um pouco, né? Até a gente encerrar a transmissão. Aliás, com 40 minutos do segundo tempo, já não tinha quase ninguém no estádio, né? O pessoal desistiu do time e foi embora. Sobraram só os equatorianos ali. Nem a torcida que dizem que foi paga estava lá. Até o Príncipe foi embora. É isso. O Príncipe foi embora ali com 35 minutos do segundo tempo. E a viagem até Doha levou um pouquinho mais de tempo do que deveria, porque eu vim com meu amigo Ricardo Capriotti e foram fortes emoções, viu? Ah, por quê? Fortes emoções com o Capriotti de piloto. Ah, sim. Entendi. Sei lá, vou defender meu colega aqui, o Fábio que está trabalhando, eu queria uma mula. Aliás, no fim de semana eu falei, reduz o ritmo, senão você não vai aguentar, cara. Você vai ter um treco. Até porque ficar 12 horas nesse ar-condicionado aqui não é brincadeira. Bom, hoje tem favoritos em campo, hein? Tem seleções aí que chegam muito fortes para essa Copa do Mundo, começando pela Inglaterra. A Inglaterra vem num crescente, semifinal na última Copa, final de Eurocopa, campeã da Eurocopa do futebol feminino. Então, a impressão que dá é que o futebol inglês, que o meu amigo Mauro Betting gosta de dizer que eles inventaram futebol e desde então não sabem direito o que fazer com ele, está vindo numa toada boa. E a seleção é boa, tem Harry Kane, tem gente muito... Aliás, o Harry Kane que tinha dito que usaria uma abraçadeira de arco-íris, né? É a polêmica de hoje, aliás, de novo, né? Para fazer o seu protesto silencioso contra a discriminação contra homossexuais, parece que não vai fazê-lo. Porque a FIFA, e isso é um absurdo, hein? A FIFA está ameaçando dar uma punição técnica para ele. Sim. Isso não pode, isso não vai nas regras do jogo. Porque a ameaça era uma multa. O Catar é lá e multava, porque você não pode se manifestar desse jeito dentro do país. A multa, a Federação Inglesa estava disposta a pagar. Só que uma punição técnica significa que antes mesmo da bola rolar, o Harry Kane já estaria pendurado com cartão amarelo. Na Copa do Mundo 2, amarelo suspende o jogador. Há uma justificativa burocrática da FIFA, que não cola muito, mas há uma justificativa burocrática. Essa é a polêmica do dia, porque tanto Holanda, quanto Inglaterra, quanto países de Gales, as três seleções da Europa, ainda pensam em colocar os capitães usando essa abraçadeira de arco-íris em defesa da causa LGBTQIA+. A FIFA diz que não pode, mas não por causa do arco-íris. A FIFA diz o seguinte, a abraçadeira faz parte do uniforme do time e a FIFA entrega a abraçadeira para os times. É um equipamento doado pela FIFA. Ela diz o seguinte, assim como os coletes que os reservas usam no banco de reservas, assim como as garrafinhas de água que os jogadores bebem durante a partida, tudo isso é entregue pela FIFA e as seleções seriam obrigadas a utilizar o material entregue pela FIFA. E ao não utilizar, viria multa. Então essa é a justificativa burocrática da FIFA. Ok. A multa, vá lá. Mas você impor uma punição técnica para um jogador como se ele tivesse feito uma falta violenta por estar usando uma... Isso é uma coisa extra-campo. Isso não faz parte das 12 regras do futebol. Então é uma polêmica. Daqui a pouquinho a gente vai ver como vai ser. Jogos de hoje, botei até óculos, porque olha o tamanhinho dessa letra, pelo amor de Deus. Eu tenho que tirar 6 horas, né? Parece cartãozinho do Faustão. 10 horas da manhã, no horário brasileiro. Oi? Parece aquele cartãozinho do Faustão, sabe? Pois é. Essa pera, bicho. Olha o número desse cartão aqui. 7 horas e 11 minutos. Ô, louco, meu. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Fábio, o França, para a Sheila. Olha o tamanhinho desse cartão, o tamanho de uma cartela de cigarros que tem todos os jogos. Então imagina o tamanho da letra. 10 horas da manhã, no horário brasileiro, no Califa International Stadium, Inglaterra e Irã. À 1 hora da tarde, Senegal e Holanda, no Altumana Stadium. E às 4 horas da tarde, tem a estreia da seleção dos Estados Unidos contra o país de Gales, no Ahmad Bin Al Stadium. Girando a reportagem, começando por André Coutinho, em algum lugar aqui de Doha. Por onde anda você, Coutinho? Bom dia. Tudo bem, Megali? O barulho de carro e de pessoa passando não terminou uma hora da manhã, não, viu? Cheguei duas e meia e ainda estava rolando. Três e pouco, tentando dormir, estava rolando ainda. Mas aqui, eu peguei um voo rápido aqui do Catara e cheguei em Guadalajara. Eu estou no Centro Cultural Catara, que fica em Doha, que foi um centro cultural inaugurado em 2010, para a sessão de Tribeca de Doha, que aconteceu em 2010. E eles inauguraram esse centro cultural. Tem um anfiteatro, você conheceu ontem, Megali, que passa filme lá, etc. Aqui tem restaurante, shopping center, até uma praia com beat clubs. E não foi combinado, né? Afinal, nós não somos a Band News FM Guadalajara ou Ciudad de México. Somos a Band News FM do Brasil. Mas quando eu cheguei aqui, quem está nos acompanhando na live, deixa eu chegar mais perto do barulho. São centenas de mexicanos. Não é que assim, é clima de Copa do Mundo, é a Copa do Mundo, os torcedores passeando por aqui. Não, mexicanos. E aí, obviamente, que eu perguntei para os mexicanos, o que está acontecendo? E aí eles falaram, não, pelas redes sociais, as torcidas mexicanas, as caravanas mexicanas, acabaram combinando de vir aqui para o Centro Cultural Catara para se encontrar e para fazer uma manifestação bacana, né? De torcida. Então, está chegando por aqui, ó, a família, ó. De onde são vocês? Eu vengo da cidade de México. Somos mexicanas, vivendo em Catar. Ah, bueno, sim, mexicanas vivendo em Catar. Uma da cidade do México, depois mexicanas vivendo na cidade do Catar. Mas que legal esse barulho, hein? É legal pra caramba isso aí. Permisso, permisso. Como é isso? Matraca. Matraca. Tralha. Por isso que a gente fala, quando você fala que nem uma matraca, é esse barulho bem delicioso que o mexicano estava tocando. Mas a concentração de... Jura, é na casa de centenas. Quando a gente fala mal de Cachirola em Coutinho. Tranquilamente, se você não está na live... Nossa, que saudade da Cachirola. Vuvuzela. Saudade. Vuvuzela, matraca. Desculpa, isso aí é mais legal que Vuvuzela, gente. Vuvuzela não tem condição. Sou mais Vuvuzela. É, né? É, né? É o régua amigale de chatice. Tá. É verdade. De zero amigale. Fala igual uma matraca, né? Olé, 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 olé. Olé, olé, olé. Cada dia eu quero mais. Yo soy de este. Quem ligou o rádio às 7h15 da manhã e não sabe o que está acontecendo? É o seguinte, ó. A gente está na cobertura da Copa do Mundo, no Catar. Luiz Megali está ao lado do Fábio França, no IBC, que é o centro de imprensa, das transmissões e tudo mais, aí eles chamaram o André Coutinho, que parece que está no México, mas na verdade está acompanhando a torcida mexicana. Então, se você está no rádio agora e não está acompanhando com imagens pelo YouTube, é um monte de gente vestindo a camisa do México, verde, vermelho e branco, é chapéu mexicano, é aquele sombreirão mesmo, aquele que a gente costuma ver em restaurante mexicano, né, Coutinho, no Brasil, que a gente tem a impressão que os mexicanos não usam, mas eles estão usando hoje sim, senhor, certo? Aos montes, né, eu não sou uma pessoa de estatura muito elevada e às vezes eu fico embaixo do sombreiro aqui porque ele funciona realmente como um sombreiro, porque está calor agora, 28 graus a temperatura, o pessoal está concentrado por aqui, são muitos sombreiros, sombreiros coloridos, sombreiros de palha, de tudo quanto é tipo, mais um mexicano aqui, com óculos bacanudo. De onde é isso? De la Ciudad de México. De la Ciudad de México, é essa aqui, sim, la Ciudad de México, é essa aqui? Claro, por supuesto, nosotros somos locales, en este Mundial somos locales. Então eu brinquei que a Ciudad de México é aqui, ele falou, claro, nós somos locais, né, nós estamos em casa nesse Mundial aqui do Qatar e é isso, gente, é uma bagunça danada, muita gente, bandeira agora, matraca, a gente fica até meio perdido para andar aqui. Centro Cultural Qatar é muito bacana, né, Megali? Você esteve aqui ontem conhecendo esse lugar, né? É um lugar especial, meu. Bom, tudo cheira novo. Eu separei até algumas imagens de alguns locais que foram construídos para essa Copa do Mundo, mas a gente já está começando a ficar atrasado. Eu vou mostrar durante o noticiário, porque a impressão que dá, o Fábio França deve concordar comigo, o Coutinho, o Coutinho está circulando mais, né? Deve concordar também, porque a impressão que dá é que eles contrataram todos os arquitetos do mundo e falaram, olha, você vai construir um estádio, você vai construir um shopping, você vai construir um prédio de 80 andares e a verba é infinita, né? A única condição é que você impressione quem chegar aqui. É isso. Porque em todo lugar que você vai, você fica impressionado, embasbacado, com a, como é que você falou, aquele complexo de grandeza. Megalomania. Megalomania mesmo. Tudo é grande, tudo é impressionante, tudo é muito luminoso, né? Mesmo pra gente que já cobriu outras Copas do Mundo, visualmente, essa aqui coloca todas no chinelo. Não é à toa. O Brasil, até então, era o país que mais havia gastado pra organizar uma Copa do Mundo. 15 bilhões de dólares, aproximadamente. O Catar gastou 220 bilhões. Eles construíram sete estádios, né? Só um, o Califa, o principal estádio do país, o Califa estava pronto. Pronto naquelas, né? Eles reformaram também. Os outros sete foram construídos pra Copa do Mundo. É isso. É um negócio realmente grandioso. De outro ponto da cidade, onde está você, Bruno Camarão? Bom dia. Então, Megalomania, eu tô aqui hoje, falando diretamente do Ponto da Cidade. Ah, tá, que esse é o Camarão, sim. Você tinha que falar muito bom dia, Luz, Megalomania. Perfeita. Não dá pra saber se é o Camarão ou se é a casa, né? É um negócio impressionante. Duó, você está conosco? Marcelo Duó? Eu tô, bom dia. Bom dia, Megalomania, Fábio, Sheila, Magalhães, Carla Bigato. Cala, Duó. Tudo aqui entre as bandeiras? Gente, aqui. Tudo certo com vocês, não? Tudo beleza. Tudo beleza, meu irmão. Como é que foi narrar pela primeira vez o VAR marcando o primeiro gol de uma Copa do Mundo, hein, Duó? Você sabe que ontem eu também não entendi nada na hora, né? Assim, a gente ficou perdido, porque na hora poderia ter sido uma falta do goleiro que saiu mais estabanado do que eu fazendo café da manhã pro Camarão. Então, o chute que o Torres deu pro meio da área, podia ter sido um monte de coisa. E, de repente, aparece a imagem no telão e a gente vê a canela do cara lá. Até demorou mesmo um pouquinho, três minutos, mas pros padrões brasileiros foi rápido. Mas pros padrões ideais foi um pouco demorado mesmo. Mas foi uma experiência bacana. Eu queria só falar rapidamente de bastidor. Não sei se eu tenho tempo, eu sei que tá corrido aí. Ontem eu perdi meu protetor solar do raio-x. Então, você que tem alguém aqui no Qatar... Ah, meu Deus! ...que vai tristar, não traga nada, nem água, se tiver mais de 200, mais de 100 ml. Porque os caras vão pegar no raio-x daqui, é igualzinho ao aeroporto, e você vai ficar sem o seu produto. Vou ter que comprar outro aqui pra aprender a me informar um pouco melhor antes. Bom, aqui é tudo baratinho, porém. Ah, aqui é tudo muito baratinho. Tranquilo. Eu passei por uns 10, o Fábio França também, ontem. Que ficaram olhando pra essa credencial religiosamente, mas trocentas vezes. É impressionante quanto eles checam esse negócio aqui no estádio, gente. É, e eles são rigorosos em relação a tudo. Me passa a sua garrafa de água aí, Fábio, por gentileza. Eu já mostrei isso pra Carla na semana passada, mas achei ele e muitos ouvintes não viram. A água do Fábio tá com um rótulo, né? Tá vendo aqui. Eu posso mostrar porque é uma marca que não tem no Brasil, não tem problema. Peguei aqui dentro. Você pegou aqui dentro. A minha água tá sem rótulo, porque eu vim de fora. Eles não permitem que você entre com qualquer material em que haja o rótulo ou a marca de uma empresa concorrente dos patrocinadores aqui da Copa do Mundo. Então, como a minha água era de uma outra empresa, que não é essa, que patrocina a Copa, eu tive que arrancar o rótulo. Eu tenho a impressão que se alguém chegar aqui com uma camisa da Adidas, por exemplo, ele vai ter um problema. Porque a Nike é um dos patrocinadores, né? Ou eu tô enganado? Sei lá. Enfim. Ninguém vai encontrar, por exemplo, em lugar nenhum, qualquer cerveja que não seja Budweiser. E por aí vai. Na área FIFA imperam os patrocinadores, obviamente. E é isso. Você perde a sua água, perde o seu bronzeador, o seu protetor, no caso. Perde isqueiro. Também não pode entrar em nenhuma área da FIFA, estádios, ou até mesmo na FanFest, que é uma área super aberta. Assim é. A gente vai falar agora de seleção brasileira, porque estamos a três dias da estreia do Brasil, nesta Copa do Mundo contra a Sérvia, inclusive jogo difícil. E quem está acompanhando a seleção é a Aline Fanelli. O que tem marcado para hoje, Aline? Bom dia. Oi, Megali. Bom dia para você, para Carla, Sheila, Fábio, todo mundo que está acompanhando a gente. Já teve uma atividade hoje por aqui. A seleção brasileira fez um reconhecimento de gramado no Luseio Stadium, que é o palco da estreia na quinta-feira. É, o caminho está... Ela está no caminho, né? Na verdade, ela está se deslocando. Então, a gente não vai conseguir o Aline, a gente vai guardar. E o que o carro da Aline é novo? Está com um plástico no banco ainda. Sabe o cara que não tira o plástico do sofá, do carro? Está novinha a viatura da Aline, que está levando ela para o treinamento da seleção brasileira. Daqui a pouquinho a Aline está conosco. Aline, aliás, né, gente? Rapidinho, aliás, vamos registrar aqui, depois a gente restabelece contato, registrar o momento histórico que a Aline Fanelli vivenciou ontem. Era a única repórter de todo mundo no gramado nessa estreia. Então, foi demais, né? Foi sensacional. Como é que foi isso aí, Fabio? Não, absolutamente fantástico, né? Não tinha nenhum outro repórter de rádio do mundo inteiro ali no gramado atrás do gol. Como é que a Aline Fanelli? Ah, conseguimos, né? Na verdade... É caro, é isso? Petrodólares. O nome é Petrodólares. É, os dólares compram muitas coisas, né? A gente conseguiu comprar essa posição. Tudo é pago, gente. Tudo é pago. Não basta comprar o direito de transmissão, não. Você tem a sua posição no estádio, a cadeira que você senta no estádio, o cabo que você usa no estádio, o espaço que o repórter vai ficar no campo, o espaço que ele vai ficar na zona mista, tudo é comprado separadamente. Agora, como caiu a conexão da Aline, só pra complementar a informação dela, não deixar o ouvinte sem informação. Hoje de manhã, o técnico Tite foi até o Luzey, o Stradion, fazer um reconhecimento prévio do estádio. O estádio da abertura. O estádio do primeiro jogo da seleção brasileira. Sim, do Brasil. Isso, é. Porque, a partir dessa Copa do Mundo, não tem mais aquele treinamento na véspera do jogo, no campo, no estádio da partida, né? As seleções, até a última Copa, faziam reconhecimento do estádio. O último treinamento, na véspera, era feito no próprio campo de jogo, no estádio da partida. Nessa Copa não vai ter mais isso. Então, em um dia da semana, a FIFA libera um horário X pra determinadas seleções, pras seleções que vão entrar em campo, e o Tite foi até lá. Esse horário da seleção brasileira foi hoje de manhã aqui. O Tite foi até lá pra fazer esse reconhecimento prévio. A Aline Fan, ele acompanhou tudo isso. E, à tarde, tem o treinamento no centro de treinamento em que está a seleção brasileira. Bom, antes da gente chamar as manchetes, pra que você tenha uma ideia de como as coisas realmente são... Tem um preço fora do razoável por aqui, Sheila, a gente literalmente está gastando muita sola de sapato, né? Anda muito, e a minha sola literalmente está gasta. Aí eu olhei e falei, isso aqui não vai aguentar mais 30 dias. Foi até uma loja pra ver se comprava um tênis novo. Peguei um bonito ali e falei, ah, esse aqui é legal, né? Deve ser confortável, bacana. Botei lá no pé, pisei, andei, gostei. É esse. Sabe qual o preço? R$ 3 mil. R$ 2 mil catarianos. R$ 3 mil um tênis. Eu, sinceramente, não sei como é que eu vou fazer. Nos próximos 30 dias, vou começar... O que que eu vou... Sei lá, andar de chinelo. R$ 33 mil. Tem um jornal dentro. E é isso. Pode ser, pode ser uma solução. Vamos no bolso, vai, Megara. Vamos no bolso. Aceito. Se a Band News FM quiser me presentear com o Tati Dens, estamos aí abertos pra qualquer negociação. Tá bom. Vamos nessa, gente. Eu acho que a gente pode pular as manchetes da Copa do Mundo. Você acha? Eu tenho certeza. Então, pronto. Vamos priorizar ao vivo aqui. Todo mundo apresentado? Todo mundo escalado? Ouvinte informado? Só falta ele. Jogamos. Toca a bateria. O presidente eleito, Lula, é aguardado hoje em Brasília, depois de viajar pra Portugal e Egito. Mais informações chegando da capital federal com a Natália Pazzi. O presidente eleito, Lula, começa a discutir nesta semana a indicação de ministros para o governo a partir de 2023. Segundo o coordenador dos grupos temáticos da equipe de transição, Aloysio Mercadante, nesta semana também será anunciado o grupo de trabalho da defesa. De acordo com ele, o ministro que assumirá a pasta será um civil. Não, aguarda, né? Vamos falar de nomes, né? Eu quero primeiro falar com o presidente. Espere, espere. Tá bom, vocês vão ver, vocês vão, tenho certeza que vocês vão concordar comigo na segunda-feira. Um grupo muito representativo pra essa tarefa, que é o diálogo com as suas mãos. Em relação ao Ministério da Defesa, o presidente já disse isso publicamente, que o ministro da defesa será um civil. O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, parabeniza o economista brasileiro Ilan Goldfein, que vai comandar o novo Banco Interamericano de Desenvolvimento. O ex-presidente do Banco Central foi eleito ontem para um mandato de cinco anos. Pelas redes sociais, Alckmin disse que, em nome do presidente Lula, reforça a disposição do Brasil em estreitar os laços com o BID para o desenvolvimento econômico e social da região. Ilan Goldfein foi indicado pelo governo Bolsonaro e chegou a ser alvo de uma carta do ex-ministro Guido Mântega pedindo o adiamento da eleição para que outro nome fosse apontado. Em entrevista à TV Globo, o economista afirmou que a relação com o futuro governo Lula será harmônica. Acredito que a relação é uma relação de total harmonia. As pautas são pautas muito parecidas. Não vão ter um trabalho conjunto que vai florescer e eu tenho certeza que vai ser muito útil para o Brasil a integração com o BID, assim como no BID e com todos os governos da América Latina e do Caíbe. Ilan Goldfein toma posse no dia 19 de dezembro. Deputados e senadores querem criar uma comissão mista informal para discutir mudanças na proposta de emenda constitucional da transição. O texto que está nas mãos do Congresso garante, entre outros pontos, o pagamento do Bolsa Família de R$ 600,00 mais R$ 150,00 por filho até seis anos. A despesa é estimada em R$ 175 bilhões. Ainda não há consenso sobre a validade da medida e as negociações serão retomadas hoje. O coordenador da campanha de Lula, a presidência, acredita na necessidade de se gastar mais do que se tem para superar os problemas sociais, como a fome. Livre da Band, Edinho Silva, disse que a transição está agindo de forma transparente com a realidade orçamentária do país e as metas do novo governo. O que existe no Brasil hoje? Existe um rombo fiscal que não foi gerado pelo presidente Lula. E a equipe de transição está dizendo, olha, existe um rombo. Nós queremos dar transparência a esse rombo e temos que arrumar recursos, inclusive, para os compromissos assumidos. Quais são os compromissos assumidos? Os compromissos dos programas continuados, principalmente os programas de transferência de renda. Agora, falando em falta de verba, gente, isso daqui chamou bastante atenção porque foi algo, diria que, inesperado. Ninguém estava dando conta de que isso aqui poderia acontecer. A Polícia Federal suspendeu a emissão de passaporte, sabe por quê? Por falta de dinheiro. Diga aí, repórter da Band Vitória, da Band Vitória Santiago. Devido à insuficiência do orçamento para atividades de emissão de documentos de viagem, foi suspensa a confecção de passaporte. O agendamento online do serviço e o atendimento da PF continuarão funcionando normalmente. Porém, não há previsão para a entrega do passaporte solicitado enquanto a situação orçamentária não for normalizada. Quem emitiu o passaporte até o dia 18 de 11 de 2022 vai receber o documento normalmente. Para quem já fez o pagamento da taxa, mas ainda não compareceu ao agendamento, não há prazo para a entrega do passaporte. Vale lembrar que a emissão de passaporte de emergência segue normalmente e só é válida se cumprir as exigências. Uma delas como catástrofes naturais, viagem imediata por motivos de saúde, entre outros. Então, para quem precisar emitir um passaporte emergencial, essa pessoa precisa entrar no site, verificar se há algum dos requisitos pontuados ali para assim conseguir a liberação deste passaporte. A polícia do Mato Grosso tenta identificar o grupo formado por aproximadamente 10 pessoas que atacaram uma base da concessionária responsável pela BR-163. Esses caras atiraram contra a estrutura física da base 14 da Rota do Oeste, em Lucas do Rio Verde. Estavam encapuzados e atiaram fogo a um guincho e uma ambulância. Cancelas de pedágio também foram quebradas em Sorriso e os funcionários que estavam no local precisaram fugir. A praça ficou sem cobrança. Os fatos registrados na noite do último sábado se deram em meio a novos atos e bloqueios de rodovias da região contra o resultado das eleições deste ano. A Polícia Rodoviária Federal relaciona os ataques às interdições promovidas por apoiadores do presidente Bolsonaro inconformado com o resultado das urnas. A associação feita pelo inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Felipe Dias Mesquita, em um áudio obtido pelo jornalismo da Band. Isso já passou de ser um problema única e exclusivamente da Polícia Rodoviária Federal. Isso já está entrando numa guerra civil e atitudes dos órgãos superiores requerem que sejam tomadas com urgência. Em nota, o governo do Mato Grosso destacou que as forças de segurança do Estado foram acionadas para atuar contra atos de vandalismo na BR-163. Para isso, a tropa de choque da Polícia Militar vai atuar com a Polícia Rodoviária Federal no desbloqueio das estradas. Além disso, os serviços de inteligência vão atuar para identificar e prender os responsáveis por atos criminosos. A região onde ocorreram esses ataques é a mesma que concentra empresários suspeitos de financiar os protestos. Das 43 contas bloqueadas por determinação do Supremo Tribunal Federal na última semana, 24 são de sorriso. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, deve se reunir hoje ainda com o gabinete de crise do Ministério Público Federal. O objetivo é discutir essas manifestações contra o resultado das eleições e que pedem a intervenção das Forças Armadas. Olha, e as imagens que foram obtidas pelo jornalismo da Band são assustadoras, né? Esse ataque, ele não foi direcionado às pessoas que estavam lá. Ainda bem, essas pessoas foram poupadas, menos mal, né? Era só o que faltava a gente ter perda de vida humana. Mas muito violento o ataque, com um coquetel Molotov, coquetel colocado ali dentro dos carros das viaturas que estavam ali na frente, que prestam socorro para os usuários da rodovia. Então, uma coisa para destruir, para detonar mesmo a base. Muito preocupante, assustador o que aconteceu. As investigações, claro, têm que identificar quem são essas pessoas. E por falar em bloqueios, aqueles bloqueios ainda continuam, permanecem em algumas rodovias e geraram acidentes. A gente tem informação chegando de Curitiba, agora, com o Leonardo Gomes. Bloqueios ilegais causaram pelo menos dois acidentes em rodovias ao longo do final de semana. No Paraná, na BR-153, em União da Vitória, cerca de 230 quilômetros de Curitiba, uma van que transportava 12 estudantes e 3 professores, além do motorista, bateu em uma barreira de terra montada de maneira irregular. Três alunos tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para um hospital da região. Já no Mato Grosso, o engavetamento envolveu três carretas na BR-163, em Nova Mutum, a cerca de 240 quilômetros de Cuiabá. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o acidente teve início após um dos veículos atingir um monte de terra colocado na pista. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. Um militar da Força Aérea Brasileira mata um colega dentro do Ministério da Defesa, quem tem os detalhes direto de Brasília é Karine Nogueira. O soldado Felipe de Carvalho Salles, da Força Aérea Brasileira, está preso no quartel da Aeronáutica aqui em Brasília. A informação foi confirmada pela Band News FM e por uma fonte da FAB. Ele matou com um tiro na cabeça o soldado Cauã Jesus da Cunha Duarte, de 19 anos, no último sábado, em um anexo do Ministério da Defesa. Agora o soldado vai aguardar o inquérito policial militar com duração de 30 dias, podendo ser prorrogado e toda a equipe de serviço e testemunhas devem ser ouvidas. Logo após, se condenado, ele será entregue à Polícia Civil do Distrito Federal. O corpo de Cauã foi enterrado neste domingo no cemitério do Gama, distante meia hora de Brasília. Segundo dia de provas do Enem. Destaque chegando com Luiz Felipe Veloso. O gabarito oficial do Enem 2022 deve ser divulgado na quarta-feira. Ontem, o segundo dia de provas foi realizado em todo o país. O exame teve 90 questões, sendo 45 de matemática, 15 de química, 15 de física e 15 de biologia. A prova de ciências naturais contou com questões sobre covid-19, doping de atletas, queda na criação de empregos e produção de etanol. O balanço do segundo dia de prova deve ser divulgado ainda hoje pelo Ministério da Educação. A expectativa é que cerca de 2,5 milhões de candidatos tenham feito a segunda etapa da avaliação neste domingo em todo o Brasil. Fim da temporada 2022 da Fórmula 1. Os detalhes chegam agora com o Ico Luiz Fernando Ramos. Max Verstappen encerra a temporada de 2022 com chave de ouro. Venceu o grande prêmio de Abu Dhabi, 15ª vitória do piloto na temporada. Charles Leclerc da Ferrari ficou em segundo. Sérgio Pérez da Red Bull foi o terceiro. O resultado garantiu o vice do ano para Charles Leclerc. Sabe que Abu Dhabi estava absolutamente lotada por alguns motivos. Primeiro, para quem não acompanhou na semana passada, eu estava por lá acompanhando o Congresso Global de Mídia. Eram 10 mil visitantes. Então, assim, tinha muita gente em função desse Congresso. Juntou com o público que estava lá para a Fórmula 1, né? Para o final da temporada, prêmio de Abu Dhabi. Então, o grande prêmio de Abu Dhabi. Então, estava lotadaça. Estava muito, muito cheia a cidade. E os preços foram acompanhando. À medida que a gente ia se aproximando da chegada do público da Fórmula 1, os preços iam mudando dia a dia. Então, impressionante. Porque eu cheguei um dia em um restaurante e tal. Eu falei assim, ah, quanto custa tal coisa? Falei assim, bom, até hoje era uma quarta-feira, o preço é tal. Mas amanhã vira. E vira por causa do público da Fórmula 1. Isso aconteceu em vários lugares. Impressionante, né? Impressionante. E aí, Megali e Carla... Você está com a mesma experiência que eu, né, Sheila? Eu entro em loja aqui e só levo susto. Então. E aí, uma coisa interessante também. Abu Dhabi estava cheia de torcedores para a Copa do Mundo. Gente que vai fazer bate e volta. Então, não conseguiu se hospedar em Doha. E aí, se hospeda em Abu Dhabi. Fica uma hora só. Então, é muito rápido. Um voo de uma hora e conseguiu se abudar... Se abudar... Se hospedar em Abu Dhabi pagando muito menos, né? Se abundar. Se abundar em Abu Dhabi. Exatamente. Mas você sabe que aqui estão esperando um grande fluxo de visitantes a partir de hoje exatamente por isso, né? Eram 60 mil pessoas nas arquibancadas de Abu Dhabi. A distância em linha reta é de 300 quilômetros. 300 quilômetros de... 320, para ser mais exato. De Golfo Pérsico. Então, quem tem um iate, os ricaços, né? E ricaço aqui não é coisa rara. Está fazendo esse caminho nesse instante. Quem vende carro, aí é mais complicado. Porque tem que passar pelo Bahrein. Aí não é tão fácil assim. Mas são 500 quilômetros. É um pouquinho mais que uma viagem em São Paulo-Rio de Janeiro. É um São Paulo-BH. E quem vende avião, como a Sheila disse, é uma hora. É muito próximo mesmo. Então, a gente vai ter provavelmente um grande fluxo de turistas que emendaram os dois eventos. Nada mal para um novembrão, hein? Uma Fórmula 1 em Abu Dhabi e uma Copa no Catar. Para quem tem dinheiro, está ótimo, né? Olha! Cresce! E Bet7.com. É pé quente? Acesse Bet7.com e siga seu instinto. Fala, Milton. Bom dia! Como é que vai, Megali? Belo trabalho aí, hein? Muito bem. Trabalho espetacular do nosso grupo de rádio e televisão. E começou a Copa do Mundo, né, Sheila Magalhães? Tem visto muito você. Oi, Milton. Os seus vídeos e também suas fotos aí. E a Carla Bigato, né? A Carla Bigato sempre conosco. Sempre. Mas eu quero falar aqui a respeito da abertura da Copa do Mundo. Pior jogo que abriu uma Copa do Mundo na história. Bem, sobre a abertura da Copa do Mundo, tudo muito bonito. O Doha fantástica. O Catar maravilhoso. Os caras têm muito gás. Eles têm muito petróleo. Mas não tem futebol. Não tem futebol. Eles tinham que ter naturalizado. Pega três jogadores do Curitiba, dois do Atlético Mineiro, um lá do Fluminense, dois do Palmeiras. Naturaliza. Pagando um milhão de dólares por semana pra eles, eles vão naturalizar. Por que que aquele time não tem jeito? Olha, esse time do Catar, ontem, se for jogar contra o Bandeirantes do Clube lá no Professor Antônio Milhão em Muzambinho, perde eles 5 a 0. O Equador é um time troncudo, né? Jogadores fortes. Entendeu? Ficaram com dó. E o Catar vai perder todos os jogos. E eu acredito que vai perder todos os jogos e não vai fazer nenhum gol na Copa do Mundo, hein? Mas a festa foi bonita, certo? Então é isso. São rápidas pinceladas porque começou a Copa, mas agora a coisa vai engrenar. Principalmente quando o Brasil entrar em campo na quinta-feira. E um abraço pra vocês.